Bom, primeiro pelo nome que é muito raro, eu nunca tinha ouvido e só parar a refletir sobre escutatória me deixou muito curioso, acho que a todos não faz falta. Agora, o que mais queria dizer sobre o evento foi que os exercícios que fizemos, eles me ajudaram a perceber coisas que são respostas a questões que faz tempo que eu estava querendo achar e talvez por ter me ouvido ou ouvido outro, eu estou saindo daqui com ganhos. Essa parte é mais gostosa, estou indo para casa com a felicidade de ter investido em uma manhã que me deu um grande fruto para arrumar duas questões de escuta que eu tenho que arrumar.